Então, fala aí galerinha do Last Epoch, certo? Resolvi lançar aí uma nova série aí desse joguinho que saiu agora no beta, tá gente? Tá na 0.9 ainda, tá no beta, tá? Mas a gente tá testando o jogo aí pra ver como é que esse jogo se desenvolve E eu vou dar aqui as minhas considerações de primeiras impressões do jogo, tá gente? Eu não peguei o jogo desde o começo, tá? Então, eu peguei o joguinho aqui, que eu tô deixando uma gameplay aqui no fundo pra vocês da live que eu fiz hoje, certo? E assim, gente, tipo, o joguinho tá gostoso, tá? Tá legal, tá com seus problemas aí com os servidores e etc, tá? Mas é um universo totalmente diferente do que a gente tá acostumado ali no Perfect Side, tá? Pelo que eu vi aqui, o jogo é bem mais simples, né? Assim, dentro da sua proposta, obviamente, eu não cheguei no endgame ainda, né? Eu joguei hoje umas 10 horas, mas acho que 10 horas ainda é muito pouco, né? Eu tô aprendendo as coisas, tô vendo Mas eu vou dar minhas primeiras considerações gerais aí pra vocês, tá? Então, eu gostei do sistema de habilidades dele, tá? Então, se você parar aqui pra dar uma olhada Eu achei muito interessante esse sistema de habilidades dele Que você vai levelando e vai ganhando, né? Em vez daquele sistema de gemas Mas aí tem essa questão aqui da gente poder colocar algumas especializações, né? E aí tem os nossos levels também que eu achei bem simples, bem tranquilo Nada de muito complexo, nada de muito assustador Ainda não pude fazer minhas ascensões ali, etc Mas olha, cara, gostei do jogo até o momento em que eu estou jogando aqui, né? Então, assim, a optimização dele até esse presente momento de 10 horas de jogo Estou ali no ato 3, tá ok A jogabilidade dele tá ok Sistema de craft dele também tá bem explicado, tá bem ok É claro que você vai ter que parar um pouquinho Dá aquela lida, certo? E dá pra fazer as coisas É claro que a gente tem que descobrir muitas coisas no jogo ainda Mas esse mapa dele eu achei um pouco confuso Mas conforme a gente vai jogando A gente vai memorizando as coisas Vai aprendendo Mas ele dá a direção, dá flechinha Aponta o local pra onde a gente tem que ir Então, ele é um jogo bem simples, tá gente? Eu acho que, assim, até esse presente momento, né? Eu tava mexendo ali na questão dos mapas, etc Ele tem uns boyzinhos aí que você pode estar brigando, tá? Então, é bem interessante Sistema de loot dele também é bem legal, né? Então, assim, gráfico dele tá ok Música dele tá ok Optimização até o presente momento tá ok Sistema de habilidade dele tá ok Gente, é tudo que a gente gosta num action RPG Cara, mata bichinho Pega loot Vê os itens Crafta item Mata mais bichinho Pega mais loot Vai andando pra frente Vai matando mais bichinho Vai pegando mais item Vai ganhando level Vai melhorando equipamento Então, assim, cara Essa primeira variante agora, né? Tá no beta Então, é um jogo beta ainda, né? Literalmente beta 0.9 dele Tá muito ok Tá, gente? Eu pretendo trazer algumas coisinhas, assim Explicando algumas coisas pra vocês Mas eu acho que eu não vou entrar em tantos detalhes Que nem o Perfect Exile E assim, cara A dica que eu passo pra vocês Pra quem for tentar jogar esse jogo, gente É que realmente você não precisa de guia Todo mundo tinha falado pra mim Sobre o Last Epoch Falando, ah, bapô, joga, cara Segue seu coração Vai andando pra frente Se você errar ali As suas especializações Você pode dar um Respect Pode dar um Regret Pode voltar Você atrasa um pouquinho Mas não é nada de muito Pelo que eu entendi Não é nada de muito grande É só você levelar um pouquinho E você já tá na frente de novo Só não tá dando pra Dar Respect, né? Pra voltar Ascensão Mas eu nem sei como é que faz ascensão No joguinho ainda, tá bom? Mas, de maneira geral, gente Tá 100 reais o jogo hoje Eu sei que tá meio caro Pelos preços da Steam Né? Pelo jogo beta ainda, tá? Mas, cara Se você tiver o tempo Se você tiver a vontade Eu tô jogando ele Eu tô testando ele Nós estamos descobrindo as coisas aí Sozinho, tá? Sem tutorial Sem guia Sem filtro Sem nada, tá? Aproveitando o joguinho Do jeito que ele foi projetado Acho que pra gente jogar Tá? E a minha recomendação é assim Se você quer um joguinho de action Um RPG aí Ele tá gostosinho de se jogar Dá pra você brincar Dá pra você dar risada Eu acho que dá pra matar esse tempo Nosso Semperfect Xire, tá? Então eu vou trazer mais Algumas atualizaçõezinhas pra você Falar um pouquinho dessa build Que eu tô tentando projetar Lembrando que não vão ser guias, tá gente? Eu tô tirando tudo isso daqui da cabeça Lendo ali o que que tá acontecendo A gente não conhece todos os itens A gente não sabe O que que a gente tem que pegar Os materiais Os recursos, etc Mas Legal, tá gente? Eu recomendo sim Até o presente momento, tá? Eu vou jogar mais tempo E trago mais informações pra vocês aí Caso vocês queiram Então Beleza, galeria? Muitíssimo obrigado aí Se vocês quiserem deixar comentários aí Né? Algumas coisas Tá? Tá bem interessante então Muito obrigado, gente E até a próxima Falou!